Vamos que vamos com mais uma atração? Quem vai mandar muito é uma princesa, vem toda estilosa É a cantora Mari Cardoso Vem Mari! O palco é todo seu, gatona! Ai meu Deus, por que tanta teimosia de ficar nesse sertão? Sei que aqui é minha terra, mas não posso ficar não Pois já foram meus amigos, meus parentes, meus irmãos Eu disse que só saía, só no último caminhão Eu disse que só saía, só no último caminhão Vou arrumar as minhas coisas, aqui não posso aguentar Pois até minha vaquinha, tô acabando de enterrar Vou levando meu gibão, meu arreio e minha arara Deixando meu carinho, no último pau de arara Deixando meu carinho, no último pau de arara Não vou ficar por aqui, porque aqui ninguém para Ai meu Deus, por que tanta teimosia de ficar nesse sertão? Sei que aqui é minha terra, mas não posso ficar não Pois já foram meus amigos, meus parentes, meus irmãos Eu disse que só saía, só no último caminhão Eu disse que só saía, só no último caminhão Vou arrumar as minhas coisas, aqui não posso aguentar Pois até minha vaquinha, só acabando de enterrar Vou levando meu gibão, meu arreio e minha arara Deixando meu cariri, no último pau de arara Deixando meu cariri, no último pau de arara Não vou ficar por aqui, porque aqui ninguém para Deixando meu cariri, no último pau de arara Não vou ficar por aqui, porque aqui ninguém para Deixando meu cariri, no último pau de arara Deixando meu cariri, no último pau de arara Deixando meu cariri, no último pau de arara Mandou muito, lindíssima Faça o que eu sei fazer E sabe mesmo, viu? Com classe, veio com força A gente gostou demais, curti muito, tudo bom? E ó, fala pra gente, pra quem quer curtir mais esse sucesso que você é Como a gente te encontra nas redes sociais e o telefone pra contato? Olha, meu telefone pra contato é 11-930-0693-17 Meu Instagram, 11-93-17-22 Mari Cardoso Junto com vocês, misturados e embolados Pronto, assim que é bom Mari, indica pra gente uma música pra gente ir lá curtir no seu canal Aquela que você fala, é porreta Vou ficar ali, escutando Uma música porreta? Quero, quero ver Olha, não pra voz Que é o seguinte Em homenagem a uma pessoa aqui em São Paulo Que se diz o, como é que é? O presidente do Clube dos Cornos Eita, meu Deus Eita, meu Deus Já levantaram a mão ali? O bicho pegou então, hein? Então Rapaz Ele me pediu que eu fizesse uma música pra ele E eu fiz Rapaz Forró dos Cornos Mas infelizmente não chegou Eita Tem um tecladista aí? É a primeira vez que eu vejo pessoal comemorando com a sua chefe do Grupo dos Cornos É tão bom mesmo, hein? É uma música Não entendi É o presidente? Eita, meu Deus Sal Grosso é o nome dele Sal Grosso é o nome dele Vamos, tá bom Tem terça e tem defesa, hein? Tá comemorando se ele é o presidente Que o negócio tá... Fico devendo Da próxima vez Se eu julgo Que eu trago mais E outra coisa Quiser acompanhar o meu trabalho Eu tô em todas as plataformas Com o Mari Cardoso com o Y Pode entrar lá Que eu tô em todas elas Mostrando um pouquinho Que eu sei fazer Então corre lá, gente Corre Vai curtir Compartilha Procura aí a música do Corno Que a gente tem o presidente aqui hoje Olha, gente Vocês me perdoem É que eu tô Tem um Um showzinho pra fazer em Guarulhos E eu tô corrida Vim só Pra fazer a satisfação pra vocês Muito obrigada Foi um prazer O prazer foi bom receber Beijão pra todos vocês E conto com vocês Estamos juntos e misturados Eu tenho um podcast Às sextas-feiras Na Rádio Na MDX Das 18h às 19h Todas às sextas-feiras Conto com vocês Boa Ao vivo Pode entrar Conversar com a gente Pedir música Eu levo Outra coisa Vocês que são artistas Podem entrar em contato com a gente Que eu tenho o prazer De receber todos vocês lá Às sextas-feiras Pra gente conversar Pra ter papo Valeu Maravilhosa Beijão pra todos vocês Beijo, meu amor Sucesso, viu? Obrigada Tudo de bom Maravilhosa A Mari trouxe energia maravilhosa E ainda revelou Que a gente tem o presidente Dos corno aqui Tô feliz Parabéns